Vamos então senhoras e senhores, a luta na categoria 77 quilos, X-Combat. Daqui a pouquinho com o GP na categoria 84 quilos. O primeiro atleta que vem é Fabiano Salles, China. Pai, meu pai, dê-me forças para honrar seu nome. Que eu fique sempre firme na rocha. Go! Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o ringue e você é o gladiador. Firmeza na rocha e fé no Redentor. Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Fecha na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo eu vou, eu vou. Não desanima não, não desanima não. Pois a fé é sangue bom, nunca é em vão. Ajoelha de novo e junta as mãos. O que move montanha é o poder da oração. Os covardes desistem, os guerreiros não. A vida é simples, mas é dura e não admite. Falha, não assusta não, não foge da batalha. Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara. Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo. O mundão é cruel e não foi bom comigo. Eu mato um leão, vou de outra ficar vivo. Um passado sofredor cheio de dificuldades. Cheguei nessa idade passando perreiro. Várias vezes matei fome chupando gelo. Foi só pela misericórdia eterna do Senhor. Quantas vezes eu comia raspa do congelador. Água como açúcar enganado. O estômago pedia por favor pra andar de ônibus. Quanto humilhação nessa vida a gente passa. Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca. Preto e pobre, mais um sofredor. Que sempre trabalhou e nunca roubou. Que sempre acreditou nas palavras do Redentor. Eu sou mais um lutador que nunca se entregou. Os anos passam e o tempo é rei. Olha pra mim e veja o milagre que meu Deus fez. Viva com coragem e não tema o fracasso. Você consegue ser também um homem de aço. Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o rio e você é o rio de aço. Para enfrentá-lo, Paulo Vitor. Batalhas, lutas, guerras e mais guerras, elas sempre estarão em nossas vidas. Sejam os conflitos existenciais ou diferenças ideológicas, guerras físicas, guerras espirituais, duelos contra doenças, guerras contra quem destrói o meio ambiente, guerras contra quem pratica o mal. Conflitos de interesse, o Armageddon ainda nos aguarda. Espada, pólvora, explosões, confrontos e mais confrontos. Em meio a tudo isso, ainda é possível encontrar equilíbrio, saúde, autocontrole, confiança. Basta seguir Jesus, o maior guerreiro de todos os tempos. Basta se inspirar em gladiadores modernos. Homens que lutaram para se tornar maiores que seus problemas. Que superaram seus limites e marcaram suas gerações. Nesse álbum, eu vou lhe apresentar a história de vida desses exemplos de garra, coragem, esportividade e força. Guerreiros que, assim como Josué, derrubaram as muralhas que se opunham ao seu êxito. Venha conosco, na força do Deus vivo, destruir seus obstáculos e marchar uma vitória. Venham conosco, só os valentes. Venham conosco, só os espartanos. E a honra do rei. E a honra do rei. Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, pá, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Só que o soldado eficiente não vacila. Não cai duas vezes no chaveco da Dalila. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás. Vai respirar, essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que nem frega o brigador. Mas briga com amor, por paixão na peleja. Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, balboa, como a sua que ainda fica em pé. Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz. Mas não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira. Então pô, manda pro chão e me enrolar na bandeira. Errotado dessa briga, pode crer que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu. Então eu pago. Bate pesadão e faça ficar no chão. Bate pesadão e faça ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão 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 Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos husks e semei ou comprando só que aí Não dá nada na hora de colher, a gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zig-zag, zig-zag, esquiva e sai Zig-zag, zig-zag, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fui preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, põe que não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que louco pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vamos então, senhoras e senhores A luta na categoria 77 quilos Que tem o patrocínio da Brasão Motomar E amarra sua concessionária em campos e região E no canto azul da cidade do Rio de Janeiro Da academia Beto Padilha Team Praticante de Muay Thai e Jiu-Jitsu Em seu cartel, quatro lutas, uma vitória Um metro e setenta e seis de altura Trinta e seis anos Fabiano China Seu aniversário No canto vermelho Da cidade de campos Da academia Nova União Praticante de kickboxing e Jiu-Jitsu Em seu cartel, quatro lutas, três vitórias Um metro e oitenta e dois de altura Vinte e três anos Paulo Vitor Árbitro central Cabelinho Procurar fazer uma luta limpa Siga as minhas funções o tempo todo Se proteja Toca as luvas e volta pro córner Dema Coincre Amém ド Aplausos 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 Vamos chamar o secretário de esportes, senhor Magno Prisco, para a entrega da premiação, juntamente com o brinde da Toad Original Wards. Lutadores ao centro. Aplausos Por gentileza, lutadores ao centro, apenas os lutadores. Aplausos Senhoras e senhores, passados 4 minutos e 8 segundos do primeiro round, por nocaute, o vencedor, Paulo Vitor. Aplausos Aplausos Então, Paulo Vitor, essa era a estratégia? Era a trocação mesmo? Nocautear no primeiro round? Graças a Deus, agradecer aos patrocinadores, aos atletas da Nova União que me ajudaram muito. O Sandu Moura, Thiago, o Zutu, o Rip Doria, o Del, o Sete Balas, a equipe toda. Se parar para falar, conseguir falar o nome de todo mundo. Então, coletivo, Prefeitura de Campos, Fundação de Esporte. Obrigada, parabéns pela vitória. É com você, Lucas. Aplausos 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 Obrigado.